Luiz Faramonteiro apresenta todas as quintas o Repórter Record Investigação. O jornalístico é um dos mais premiados da Record TV e nas últimas semanas tem conquistado o segundo lugar de audiência. Que sorte a minha, né, fazer parte agora desse grupo super premiado que é a equipe do Repórter Record Investigação. E a gente deu a sorte de começar aí nas quintas-feiras. É um dia meio complicado, bastante desafiador, mas o resultado foi muito positivo. A gente tem conseguido índices cada vez mais satisfatórios. Isso dá muita alegria pra gente, dá muita força pra gente melhorar cada vez mais as nossas pautas. E é claro, chamar a atenção do público telespectador. Qual é a responsabilidade pra você de apresentar o RRI? Uma responsabilidade enorme porque eu venho aí numa sequência de grandes apresentadores que já passaram pelo Repórter Record Investigação. Recebi esse convite com muita surpresa, com muito agrado. mas também com muita responsabilidade. Eu sabia que seria um desafio grande, né? É um dos programas mais premiados do jornalismo do Grupo Record. E a gente tem sempre essa carga de tentar manter o ritmo, tentar melhorar cada vez mais a qualidade do programa. E as pautas do Repórter Record Investigação são muito interessantes. A gente começou o ano, essa temporada 2022, por exemplo, falando sobre a questão da Cracolândia, mostrando por dentro do local o que acontece ali de fato, o drama das pessoas que vivem a Cracolândia, o dia a dia, o drama das famílias. Fico aqui até 8, 9 horas da noite, todos os dias à procura dele. E essa é a nossa responsabilidade como jornalista, mostrar pra população o que está acontecendo, cobrar das autoridades o que pode ser feito, e fazer com que as pessoas se sensibilizem com aquilo que a gente está levando ao ar. Olha, o Repórter Record Investigação, toda quinta-feira, com um assunto super interessante, com uma pauta cada vez mais quente. Você não pode perder. A gente vai ao ar sempre a partir de 10h30 da noite e contamos com a sua audiência. Desse que é um programa dos mais valorizados, dos mais premiados do jornalismo da Record. Desse que é um programa dos mais valorizados,